Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo programa aqui no canal. Nós estamos chegando justamente no Engenho. É aqui do São Joaquim, a Uage a todo vapor. E seu Pedro Jacó hoje também veio olhar o Engenho. Engenho do São Joaquim. Seu Pedro Jacó. Pedro Jacó na montanha de Engenho que é muito boa. Tá gostando do passeio, seu Pedro? Já, eu pari demais. Vamos olhar o Engenho moendo? Eu vou beber ganhapa. É beber ganhapa. É comprar a ganhapa aqui. Não se preocupe, é tudo por minha conta, tá? Se cobrar, eu pago. Vamos entrar para beber ganhapa? Bora, eu vou tomar ganhapinha, porque eu gosto de ganhapa. Trabalho muito nisso. Vamos dar só uma olhadinha para ver o motor moendo ali, para o pessoal assistir por aqui. Vem aqui, ó. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Nesse momento está moendo a cama. Nós vamos dar uma entradinha aqui, ó. Essa é a matéria-prima, aonde se faz a deliciosa rapadura. A deliciosa... Doce, doce, mais doce. A rapadura mais gostosa é a daqui, desse lugar, desse Engenho aqui. Bom dia, João. João é botando a cana no Engenho. Eu pego Jacó conhecendo aqui e revendo, lembrando um pouco do passado. O bairro é grande. Olha aqui a garapa descendo. Vai daqui. É bom demais. É as tradições nordestinas. Aqui direto do município de Salgueiro, no estado de Pernambuco. E nesse momento, nesse momento, o Engenho está super lotado. O pessoal fazendo, cozinhando aí a garapa para fazer o mel e a rapadura. Então, gente, a garapa desce na gravidade, por motivo da altura. Então, aí, ó. A movimentação hoje é essa. Aqui, no São Joaquim. Polícia e polícia de Salgueiro, no estado de Pernambuco. E vamos que vamos. Agora, vamos descer lá pra baixo, seu Pedro. Vamos descer, seu Pedro? Vamos descer. É melhor descer por ali. Aí, tem um... Aí, Paulinho. Aí, tem um... Tem um decreto e meio perigoso. É melhor nós descer por aqui, seu Pedro. Por aqui. Dá não, seu Pedro. Vamos descer por aqui, que é melhor, seu Pedro. Vamos acompanhando o Paulinho aí. E é isso aí. Eu trabalho aqui na Obara, Moag, em 2022. Sertão de Pernambuco. Peço até desculpa pelo barulho, porque o barulho aqui é forte. E é aqui que o povo vem comprar mel. Isso aqui vira santas missões nessa época do ano. Ninguém na via. E, seu Pedro, tenha muito cuidado, filha, pra não cair, viu? É isso aí. Paulinho vai gravando nós aqui e eu vou aqui, mas, seu Pedro, já corre. Oi. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui mostrando as coisas boas do chateau. O doce mais doce de que mel? É o doce daqui, dessa região. Feito naturalmente e artesanalmente. É isso aí, enquanto tem seu amigo botando fogo na fórmula, né, seu Pedro? É. João, eu quero perder garapa, mas seu Pedro já corre, João. Então, gente, pra você que está com a gente aí, ó. Deixa um joinha. Se você não se inscreveu no canal Sertão Lomboeiro, se inscreva. Se o Pedro já corre, tá por aqui. Nós vamos mandar alô pro pessoal daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou mandar 30 alô. As pessoas que comentaram no outro vídeo, né. Vamos descer seu Pedro pra cá. Nós vamos entrar agora no engenho aqui, que tem mais de... Desde 1948, tá aqui. Mais de 100 anos. Não tem nem 100 anos ainda, mas tá perto. Eita, olha o tapinha, tá aí. Todo mundo comprando mel. Eita, eita, o bom, né? Eita, seu Matias! Seu Pedro já corre, conhecendo aqui, essa região aqui. E olhando aqui, toda a movimentação aqui no engenho. Ô, seu Matias, eu quero conversar um pouquinho com o senhor, seu Matias. Seu Matias, e ele diz que quer tomar garapa. Agora. Vamos tomar garapa agora aqui, mas... Seu Matias, o dono do engenho. Dessa terra abençoada. E essa aí é a movimentação, gente. É com alegria, com satisfação. Que nós mostramos. As coisas boas da nossa terra. Essa tradição é antiga. É muito antiga. Mas tá se acabando. Você conta nos dedos hoje. Nos engenho que ainda faz esse trabalho. Nasceu no tendo a cartulha, né? Ah, tá. Nasceu no tendo a cartulha. E se eu fizer aqui uma banha aí dentro, pode deixar. E é? É. Eu posso ir lá para ele, vai. Depois, ele vinha falando em tomar o cabo do cano. E estamos aqui. Como é que tá a movimentação? Tá bom, tá bom. Vai terminar quando a moagem? Aí, por meio do dia, mais ou menos, para esbarro. Vai, vai, vai encerrar. Mas depois, se aparecer, se tem uma fuma aí correntada, se aparecer, eu volto a comprar o malão. Certo. Apareceu alguém para comprar mel aí, rapadu? Tá aparecendo. Graças a Deus, né? Apareceu. Está movimentado. Está movimentado? É, movimentado. Graças a Deus. É. Que Deus abençoe. Amém. Seu Pedro Jacó, se sinta em casa. Vai já tomar garapa. Ele vai organizar aí, viu? O senhor está bom? Tem que tomar um? Tem que tomar um? Tem que tomar um. Tem que tomar um. Tem que tomar um. Tem que tomar um searato. Tem que tomar garapu. O senhor põe aí para ele, ele não sabe. Tem que ter que pegar. Tem que ter que pegar. O senhor pega tudo. Deixa eu pedir para o Paulinho pegar lá. Ô, Paulinho. É uma beleza, beleza Fica sempre por aqui que a gente vai precisar de tudo Oi? Isso 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 Já tem agora Não, não, obrigado Ela não está coada não, seu Pedro, mas Tudo bom, meu amigo João Oi, Antônio Tudo bom, tudo em paz? Boa tarde, meu filho Hoje já está em paz? Está tudo em paz Graças a Deus É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, viu? Hoje é o final da boagem, né? É, por hoje, por essa semana parece que é Mas por essa semana a gente vai ter feito É, vamos ver se aparece mais cana, né? É Zé de Cajueiro, meu amigo Oi Grande abraço Obrigado Mais um ano nós estamos vencendo aqui, né? É É isso aí, gente É uma tradição que está Como se diz Está mais pouca Pouca gente plantando cana Pouca gente não vem Mas nós estamos Por aqui prestigiando Tudo bom, amigo? Tudo bom E aí, rapaziada Eita, menino Todo mundo trabalhando Outros vieram comprar mel E a luta é essa Opa, Zé Eu estou trabalhando E eu estou dando trabalho Eu estou dando trabalho, é? É Como é o nome do senhor? Como é? Como é o nome do seu nome? É senhorzinho O nome é Manuel Agora estou conhecido por senhorzinho Daqui mesmo de Brasil? Da Vila Marilha Ah, muito bem O seu trabalho engenho Quando era mais... Trabalhava Onde era o engenho? Era lá na Malícia Na Malícia Hoje tem muita água lá, né? Tem, hoje lá só é água Ficou coberto d'água Para dar transposição Pois é, meu amigo É isso aí Lá na Malícia De quem era o engenho lá? Era do Finacis Tipo Bastião Muito bem Nas imediações E vem puxar da boia ainda Era puxar da boia Nas imediações Tinha quantos engenho? Não é? Tinha quantos engenho lá na região? Lá com o Finacis Era do Finacis De Pezeca Que era lá no Urubu No Urubu Só era esses dois E aí pra baixo Pra que chava Pra que arrancou Não tinha engenho Mas A gente Certo era lá na Malícia E no Urubu Que era aí Hoje tem poucos engenho aqui na região Que funciona Eu só conheço três aqui na região É assim mesmo Então nós estamos mandando aqui Essas imagens aqui pro Brasil e o mundo Muito obrigado Viu meu amigo Por estar com a gente aqui Opa Tudo bom Damion? É isso aí E aí Paduí? Oi Joinha E aí Orlando? E aí Bom dia pra vocês todos aí Dois Orlando aqui E aí amigo Tudo bom? E aí Tudo bom Eita Que coisa boa Que coisa boa Cadê a rapadura? Não estão Ah tá esperando Cozinhar né? De vez em quando Eu vejo você Opa De vez em quando Eu vejo você No peito É mesmo? Que coisa boa Perfeitamente Você mora aqui mesmo na região? Eu moro ali no Riachim Você mora aqui do Vecané Ah no Riachim Perto de Itaxim por ali? É Pra cá de Itaxim O nome do senhor? É Mião de Sá Carvalho Ah da família Carvalho A grande família Neto de Flor do Sá Não meu amigo Neto de Flor do Sá Que foi um dos maiores fazendeiros Aqui da região Outro dia eu estive lá Na terra dele Uma estaquinha de loló É meu sobrinho Aqui do Vecané tinha morador Que não conhecia É Uma vez ela juntou Um homem que ganhou Ele tava no Pascana dele Aí chegou o meu Ele não conhecia E disse Quem é você? Seu morador Que você gostou Quem botou lá? Foi o senhor Zé Belo O padre Zé Belo é o homem Ele botou lá Tá botado e acabou E era o velho Era o velho Era o Quem comandava Os autovatos Naquela época É meu irmão A vida é assim mesmo É com certeza Pois é Escreveu uma grande história A minha bisavó Eu só não conhecia o pai De pai E a mãe De pai Eu conheci muitos aí Do mais velho Que eu conheci Os autovatos Morou na Vila Índia E na Vinciano Aquela turma toda Raimundo Leandro O Nigo Leandro Que era o mais velho Que eu conheci E continuo A VEA Que era muito saudável Morava lá no Japão Era Tassolidado Tudo eu conheci Liguei as indução Conheci tudo O mais velho Eu tava vendo Eu sou o próximo O meu irmão Deu rosto Tem gente que sobrou Quer ser mágica Que todo mundo Dizem Nós não somos de nada Nós somos de falar Tipo é o campo Porto Quando morra Correta Quem fuma e tudo E vai embora Com certeza É verdade Eu nunca vejo O meu negócio é de negro De devolver O Nigo Porque quando eu ia Para os tempos Era o mesmo Que estava mais rito No Rio De trabalhar mais rito O negócio é o Nigo O Nigo Quando vem Ele sabe o Nigo E o Rio Quando vem Ele dá pra vir Como eu tenho Já tava falando É ou não é Eu tô com 76 anos Eu não tenho intriga E ruim é comigo Até hoje Graças a Deus Eu sempre adigo Só o tempo que Deus me deu E eu pra mim E pra ouvir Eu nessa cidade Eu só não quero Eu tava chegando Na minha casa Com licidade E eu que eu se negava Eu cheguei a ver a perna Com certeza Eu vou falar com essas duas Atar Que estão conversando aqui Viu Licença Tá bom? Tá bom? Tá bom? É bom É a hora boa Nos amigos Tudo bom? Muito bom O senhor tá bozinho? É Cortou muito a cana É Cortei É porque eu tava com a mão doente Eu não vi hoje Eu vi hoje Conhece o seu Pedro Jacó? É Seu Pedro Jacó? É É nosso amigo Eu vi ele lá Na casa Seu Pedro Jacó Eu vi ele lá O senhor viu? Viu É dançador Viu? É É É isso aí Cumpadre Luiz Tudo bom? Você me corta Você que eu vi É Tudo bom E aí Jorinha primeira É isso aí Eu não sabia Eu vim saber depois Eu moro no Manueiro Sim Eu fui lá pra Terratim No Rio Até lá O Messezão Já lá Nós ficamos No Rio de Janeiro E foi? Oxe foi O nome do senhor mesmo? É Zé Joaquim da Silva O senhor Zé Joaquim É Zé Joaquim da Silva O senhor é Zé Joaquim Mas não é em Montaxi não Ah não Tudo bem que você está aqui Pois é Eu sempre passo na casa de Zé Joaquim Lá pra bater um pavão a rede É Pode ir O senhor mora aqui mesmo? Eu moro ali no Barro Vermelho Na entrada Tem um portão de ferro Ah É Eu moro no Barro Vermelho Lá tem um sanfoneiro famoso Tem um sanfoneiro lá no Barro Vermelho Qualquer dia tem lá Ah Tem Ele sabe Aí eu levo o senhor lá Ele mora na casa de uma irmã Ô Eu Ele conhece É sanfoneiro mesmo Nós vamos bater lá Qualquer hora Ah pois Quando for Nós vamos lá O senhor quer ir hoje? Não Hoje Quer ir hoje Eu vou pegar um leão aqui Que nós vamos Ele está lá Pronto Ele veio de São Paulo Ele está na Raismã Pois é A gente quer bater um papo com ele É É É Fafoneiro Com certeza Eu conheço Conheço E o senhor nasceu Se criou esse aqui Nessas terras? Eu Eu Fui lá Lá na Formosa Ali Trabalho de Demó Ah É Aí Eu Fiquei ali Na Trabalho de Demó De Condeiro Aí Falei lá De Condeiro De Demó Aí o senhor Trabalhou em Engenho Quando era Rapaz de novo Trabalhei Trabalhei No Sinagron No Trabalhei Na Catingueira Acabou na Catingueira Na Maza Grande Também E lá no Finado Nobire Na Na Cabasco Então Também A senhor Antônio O finado Antônio Minor Na Pitombeira Na Sim Meu amigo Também Na Queimada Grande Queimada Grande Eu não sei É perto de Pena Forte Aqui Queimada Grande Ah não Perfeitamente Agora eu lembrei É Onde tem O Vão Munir Vão Munir Isso Eu ficava No lugar Bagacê Que ele me chamou E eu dei É Negócio De forneio Fica aqui Para nós conversarmos Eu estou gostando Dessa palestra Com o senhor Isso Vamos lá Então O senhor trabalha Em tudo Quanto é em Vem aqui Na região Foi Trabalhei Talvez No final Dolor Catingueira Lá no final Nopir Olha quem sabe Nopir Ah Nopir Foi Talvez Todo Muito bem Muito bem É Quer dizer o senhor Parabéns É O senhor ajudou a escrever a história do nosso povo Certa vez O nosso povo do Nordeste E eu encontrar o senhor aqui hoje Que a minha é uma alegria imensa Essa é Eu que sou o repórter Matuto Antônio Rufino É Tanto Não é rapaz Nós vamos dar um jeito Mas Também no vaso Também no vaso Para a gente Tentar com Tudo de morragem Cortando cano Esses engenhos Estão a maioria desativados É Esse que o senhor disse da queimada grande Eu vi a ruína dele Era no povo dos Muniz É dos Muniz Eu vi É Dos Muniz O cara não dava bagaceio Porque o cara diz Devinho dá Aí eu fui E dei bagaceio O senhor tem o apelido de Devinho? É Certo O apelido é Devinho A idade do senhor O senhor não derra mal não Mas o senhor já tem quantos anos? Já tenho Eu Estou dentro de Setenta e Quatro Setenta e quatro Hoje é uma palestra boa Isso aqui a gente está revistando Para ter esses depoimentos Tão bons Tá bom É isso aí Tudo bom meu amigo? Cadê com o padre Zé? Tá lá E seu Tachinho tá bom? Tá bem Tô já voltando Tô já voltando Para fazer uma palestra Com o senhor Tachinho Na hora Pode aparecer Muito bem Tem esse senhor aqui Que eu não falei com ele Oi Oi amigo Tudo bom? Podia conversar um pouquinho com o senhor? Como é o nome do senhor? Valdemar O senhor O senhor É seu Valdemar De lá Que mora no Quilombo É Ali perto do Riachim O senhor E assim também Mas aí A gente cuidaram Lá lá E cuidaram Lando o Quilombo É O senhor lembra de mim não, né? Eu sou Antônio Rupino Do Mamoeiro Faz tempo que nós se vindo Seu Valdemar Pois é, rapaz Ah, o senhor também Já trabalhou em Vem? Aqui Eu queria Fica aqui Para nós conversar um pouquinho Eu queria que eu me bateu O papo com o senhor aqui Para ver algumas perguntas Oi, seu Valdemar Conheceu o Dão Do Nenelino, né? Do Nenelino É a mulher de Dão, Laura É Prima de minha mulher Ah, muito bem Então Eu sou lá do Mamoeiro Eu trabalho com o canal, né? Hoje a gente está gravando aqui Pegando depoimento De quem trabalhava em engenho Então o senhor trabalhou Nesse engenho Dez anos Dez anos Trabalhei aqui É O senhor Morando lá no Rio Acre O senhor trabalhou Em outros engenhos Em outras regiões também? Não Em outros engenhos Só trabalhou mais aqui Trabalhou em casa de farinha Trabalhou em casa de farinha Na casa de farinha De Caetano Vai bailar Puxando roda Em casa? Vai bailar Dez anos Puxando roda lá E o que o senhor fazia Na casa de farinha? Puxando roda Puxando roda Naquele que é cara de roda Quantos anos o senhor tem? 78 78 E ainda gosta de trabalhar na roça? Gosto todo dia Aonde vai na roça? Panta um feijãozinho Um milho Quando eu tirei Esse ano Mas todo ano eu tiro Esse ano eu não tirei Que maravilha Que coisa boa Que coisa é seu Valdemar? Esse ano eu não tirei Que coisa boa Que coisa boa Só demandou Tá pra oito Só Que o resto Quer vir pra lá Muito bem E se o senhor também Sabe o ponto da rapadura Se for pra Não Sei não E qual era a sua função Seu Valdemar Quando montava no engenho Estava ainda tendo fogo Botando fogo na fornaia É Viiiih É um serviço Bem complicado Botar fogo na fornaia Leva muita quentura E hoje Quando o senhor chegou aqui O senhor se recordou Do tempo que o senhor trabalhava No E-Réu? Não Eu me recordo Todo dia Eu me lembro daqui Todo dia o senhor Se lembra? Todo dia Todo dia Eu moro Eu moro Eu moro Mas o vizinho O vizinho Eu moro aqui Era dono disso aqui A metade Ele tinha o direito aqui Eu morava lá Mas ele Todo dia Todo dia Eu me lembro Que eu faço lá É É uma coisa que A gente nunca esquece Né? É Eu consigo pegar aqui As imagens Dos homens aí Da Nomeu Eu tô segurando aqui Pois é Seu Valdemar Um abraço O senhor E pra nós é uma honra Estar aqui no dia de hoje Com o senhor E todo esse povo Viu? Um abraço É isso aí pessoal A gente reuniu tanta gente hoje aqui Nessa loagem de 2022 Onde os amigos estão se encontrando Se revendo aqui Tá aqui o proprietário O chefe O responsável aqui pelo engenho Seu Matias Que vem mantendo as tradições Seu Matias Parabéns 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 pelo que o senhor Tá fazendo pelo nosso povo Pela nossa gente Não tá deixando essa tradição morrer Agosto de 2022 Nós estamos registrando Esse momento tão bom E a gente espera que Por muitos anos Nós esteja aqui Pra mostrar Agora você vai morrer Eu não sei É uma noção Que criou Isso aqui Isso aqui precisa decorar Sim Se o cavalo com o herói Não resolve nada Em frente não Em frente não Parabéns Um grande abraço E vamos seguindo em frente Ô senhor Seu Matias E esse mel aqui O senhor vai fazer o que com ele? Vende É Quanto é o litro? Rapaz É o tambor de 20 litros Por 50 contas O tambor de 20 litros Por 50 contas É Aquilo que o povo compra Para dar os bichos E o pessoal dá as verduras Compra Para levar para as verduras Para dar Nas verduras Ah É fertilizante também É Coisa boa Pois é O povo dá isso Nas verduras Que é para A moça O inseto Sentar e apregar Aí ele morre apregar Ah Muito bem Já foi descoberto até isso Que coisa boa É uma cola É uma cola Muito bem Então gente Continuamos aqui a programação Mostrando aqui O povo O povo também Estão valorizando Essa cultura O povo vem visitar Vem comprar mel E essa é a movimentação Aqui Seu Orlando Também um homem guerreiro Do nosso sertão Já faz aí Três anos Que nós estamos participando Com seu Orlando Também Já tem resistido Seu Orlando Aí Por o Brasil E o mundo Mostrando como é Que se faz A deliciosa Rapadura E o delicioso mel Parabéns Seu Orlando E vamos olhando aqui É tanta gente Comprando mel Que não deu mais Para fazer rapadura Desde que eu cheguei Que eu não estou vendo Fazendo a rapadura Porque é só Não dá fuga É só enreno É só enreno E derramando E aí Tudo bom amigo Eita gente E o povo Tudo aqui Criançada também As mulheres As mamães Trazendo as crianças Para ver essa tradição Tão bonita No nosso sertão Olha aí Tem artista aqui também E aí Tudo bom meu amigo Você é o cantor Né Vai cantar uma Para nós Comendo uma toada Após se preparar Para cantar uma toada Para nós Daqui a pouquinho Aqui viu Vamos lá O que é que Esses homens Estão fazendo aí Não Ah é Está enfriando o mel Caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nosso todo Bom Isso já é docego É mesmo É Eu tenho Eu tenho Eu fui, fui lá. O senhor mora na terra? Ele mora na terra? Foi mesmo, rapaz, lá na terra? Lá em Janil, tudo bem? É, eu fui, 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 ele é dançador também, hein? Eu fui lá. O senhor dança ainda? O senhor é dançador? O senhor vai fazer uma programação com eles. O que é que eles estão fazendo aí, eles? É porque tá quente. Ah, eu quero saber essa ciência. Pera aí, quer dizer que botando a garrafa dentro d'água pode encher que não tem problema? Não tem problema não, eu não envio, né? Mas que homens inteligentes Aqui nós estamos velhos Nessas coisas, meu amigo É mesmo, né? Onde é por todo Aí tá frevendo, chega freve Do jeito que tá aí Se botar ela Não corre na hora Botando isso e não saindo embaixo Ô Vaqueiro, você é neto dele? Sou sobrinho dele, né? Sou sobrinho É o cantor Já gravou o CD? O nome artístico? Nando Vaqueiro Já vi você em diversas pegas de boi Por aí, Nando? Ô Nando Arroça uma toada de vaqueiro Pra nós mostrar que estamos no sertão ré Vem pra cá, Nando Canta uma aqui, Nando Vaqueiro da Terra Aqui de Verdejante Aqui do Sinto Riafim Populamento Quilombo Vai cantar uma Fazer um improviso, né? Um improvisozinho aqui É a hora da cultura É isso aí Você é subindo, seu Tô subindo, seu Valdemar Seu Valdemar Eu tô com o Tonho Rufino Meu nome é Nando Vaqueiro Tô vendo essa cultura Do Nordeste Brasileiro Isso aqui é tradição E um abraço pro sertão Para o sertão mamoeiro Ô vida de gado Muito bom, Nando Vaqueiro E boa sorte aí no seu CD Tamo junto Quando fizer o lançamento do CD Me avisa aí, viu? Não, Antônio Olha quem chegou aqui Antônio Nunes Já tá com a garrafa na mão Oi Antônio É, vim comprar um melzinho Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Antônio Vim comprar um melzinho Vamos se aproximando aqui Pra não olhar como é que tá o movimento Né, ó? Não, não Não vai melhor Não incomoda, né? É Não incomoda essa fumaça, né? É um cheiro bom É, cheiro É, ó Só que as lentes Tampam todo o aparelho aqui Do uso da gente Do que é De mel É isso aí Olha ele aqui O mundo também tá registrando tudo Né, Rafa? Tô na luta aqui também É isso aí, meu amigo Tamo aí nessa correria Um abraço, viu? Seu Deus, Joaquim É O senhor sabe cantar também? A toada de Joaquim Eu sei Mas ainda pega boi? Pega no prato Eu não vou contar vantagem o senhor, né? Só pega no prato Só no prato O ponto cozinhadinho é ligeiro também Mas eu sou rataz, né? Eu vou lá em sua casa Vai, vai Olha, pessoal Aqui a garapa descendo aqui Descendo com força Olha Que coisa boa Que maravilha Tudo bom, meus amigos? O senhor é o homem que bota o fogo na fornalha, né? Eu vou dar uma rodeadazinha Pra nós conversar um pouquinho Pode ser? E agora faz o cozinhamento gostoso Eu tenho que mandar alô pro povo, Paulinho, hein? Eu prometi, rapaz, ó E se eu não mandar alô pro povo? Vai ficar de noitinho Vamos mandar os alô? Pato Inundi Você é bem-vindo ao canal Mamoeira Eu já estive na sua roça diversas vezes Como plantador de milho Vamos plantar milho no mês de outubro, rapaz Olha, ele plantou uma roça de novembro, né? Foi Plantou uma roça de milho em novembro e colheu É verdade E cadê Madalena? Madalena? Não, deixei em casa Eu vim de moto Vim de moto Vim de moto Tá em casa Você conhece o compadre Luiz? Luiz de Zévi, tá lindo Gente boa Eita, 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 nós Paulinho, meu amigo Passa suas imagens aqui pra nós Se eu tiver agora, vai descer a riba Vem pra cá, contou Passa suas imagens, Paulinho Com muita segurança Com muita credibilidade Então, gente, é isso aí Canal Certo Mamoeira Estamos nessa luta Sete anos de trabalho Mostrando a cultura E a história do nosso sertão Hoje a gente é conhecido No Brasil, graças a Deus Diretamente do mundo E o Brasil, Brasil e o mundo E nesse momento Eles estão fazendo a retirada do mel A retirada do mel A gente vai mandando alô pro pessoal Mostra somente o mel Mostra somente o mel Não mostra o rapaz, viu E somente as imagens do mel Pronto, vira a cama pra cá Pronto, vira a cama pra cá Isso, pra cá Isso, pra cá Isso, tudo bem Vou ficar aqui perto Vamos lá Vamos lá Eu quero mandar um abraço aí pra Sandra Ribeira Sandra Ribeira Em Belo Horizonte, Minas Gerais É É mesmo O pessoal da Vitória É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo O pessoal da Vitória Manda um alô pro pessoal do seu Pedro Socorro, lá de Fortaleza do Ceará Tá assistindo nós É, tá mesmo Socorro É Tá Gente boa Jorge e Márcia no Rio de Janeiro Também tá assistindo nós É Nós tamo aqui com Nando Raqueiro Artista da terra Viu É Rapaz É o Jorge cantor, compositor Tá com a gente aí É da nossa terra A gente tem que valorizar o que é É da nossa terra É Parabéns Nando Cantor É É isso aí Fernando Araújo Nazaré do Pioí Tá vendo nós No estado do Pioí É Vem da nós É É Gutenberg, Pereira, Teixeira Em Teixeira de Feitas na Bahia Assistindo nós Teixeira de Feitas na Bahia Também assistindo nós Seu Pedro Bom demais E todo mundo sabe Que seu Pedro já foi um direito É Um obedeço Límpico demais Graças a Deus É José Monteiro em Beberica e Ceará Barbosa Souza em São João dos Parques no Maranhão Assistindo nós Eu tenho um irmão de Codó do Maranhão, Raimundo Raimundo mora no Maranhão Moro Qual é a cidade? É Agora Ele é em Codó do Maranhão É Codó do Maranhão É Codó do Maranhão É Codó do Maranhão Raimundo José Nascido O pessoal também de É Churro Alô Francisco de É Churro Mas ele mora em São Paulo Tá assistindo Nós do Arrasco Atua no Santana Ele tá em Paulista, São Paulo José Ribeiro Ele é paraibano Mas vive no Rio de Janeiro Assistindo nós Agora mostrando Opa, não, não, não Quer se gostar? O rapaz não pode mostrar ele não Ele não gosta de se apresentar Viu? Aquele vermelho O vermelho O que é que é? É Eu pedi para não mostrar Não vamos mostrar ele não É Beleza, Paulo? Beleza É Quem é que ele tá? Eu não Me conheço José Valbezerra Eu ouvi ele Ele também tá assistindo Ele disse que o avô dele Trabalhava na região de Pernacorte José Valbezerra É nosso amigo Queira Brancum Estelita Maria De Petrolina, Pernambuco Assustindo nós Está assistindo Desse jeito Nós bota pegada Nós bota pegada Desse jeito Eita, que maravilha É, maravilha mesmo Ivonete Gomes de São Paulo João Joaquim É de Mauá, São Paulo Tá com a gente também? Fernando Vaquero Canta logo um aí Pra poder a gente tomar fogo Aqui na garganta Canta uma toada de improviso A que você quiser Canta uma toada de improviso Pode Coisa boa É isso aí É isso aí Gente E vai tendo essa movimentação Aqui no engenho Nesse dia de hoje Vou mandando o alô Vou mandando o alô Pro pessoal também Raimundo Aguiar De Macapá No Amapá Assistindo nós É, tá assistindo Macapá É Lá no Amapá Vamos mudar as imagens aqui Pra ver se fica melhor Um pouquinho Isso Com as costas pra cá Isso Cadê meu funcionário? Seu Pedro Jacó Chama ele pra cá Ele tá lá Então o senhor já andou Na Minas Gerais Já passei lá Pra São Paulo O senhor foi pra São Paulo Muito bem De Passagem Certo Isso Ficou a dupla Dois caba macho Do sertão Dois amigos Dois senhores Meus parceiros aqui do canal É Pois é A saudade é grande, né? Então É isso aí Ô senhor Zé Então quem corta a cana Tem direito de levar mel pra casa É Quantos litros? Pode levar quantos litros de mel? Ah, isso aqui Cinco litros Quatro Quatro? Quatro litros? É E não paga nada? É Eu trabalhei Cortando cana Um homem nessa idade Ainda corta cana? Cortei três dias Três dias? É Se um metro Pra pagar É Arrumar vazia Por aí Pra levar um metro E quanto é a diária? Quanto? A diária Ele me diz Ele me diz Quanto é É Matinho, né? É Matinho É um e cinquenta? Ele não falou não Falou não, né? Esse É Dei É Dei É É isso aí Agora nós vamos Continuando aqui Se eu pegar Não sabe perto não Que o senhor vai receber Um dinheirinho agora Eu vou entregar logo Quem sabe o senhor Quem sabe o senhor Eu vou dizer o nome de quem mandou Pro senhor mandar um alô Eita rapaz Que coisa boa Que coisa boa Paulinho Vamos entregar logo o dinheiro do homem Vamos entregar Seu Pedro já corre Vai receber o dinheiro No engenho Eu nem sabia que ia receber o dinheiro No engenho Quem mandou cinquenta reais pro senhor Foi Lourival Cavalcanto Lá de São Paulo Certo? Mandou cinquenta contos pro senhor Vou entregar agora E o outro amigo também Mandou cinquenta reais É Sérgio Reis Ele é de Campinas, São Paulo Ele é do Piauí É mão de São Paulo Então no caso Cinquenta reais Pra seu Pedro já corre Aqui Certo E Não sabe se já tem esse dinheiro Trocado Mas vamos dar uma nota de c Porque é cinquenta de um E cinquenta de outro Deixa eu ficar aqui do lado Muito bem Então é isso aí gente Continuamos a nossa programação Estamos aqui do engenho Mandando alô pro pessoal Você vê ele agora Então Manda um alô aí pra nosso amigo Lourival Cavalcante Valeu amigo Um abraço Valeu Lourival Cavalcante De São Paulo Manda cinquenta reais De outro aí Se quiser comprar mel Fica à vontade E o dinheiro é seu É Tem também aqui De Sérgio Reis De Campinas, São Paulo Mandou pra seu Pedro Jacó Cinquenta reais Mais cinquenta Pra seu Pedro Jacó No caso Seu Pedro Jacó Acaba de receber Cem reais Obrigado Sérgio Reis Um grande abraço Você que é do Piauí Que mora em São Paulo Sempre assistindo a nossa programação Sempre Vamos embora Vamos embora Agora vamos embora É verdade Eu quero agradecer também A Marco Cavalcante E a sua esposa Sara Quero mandar um abraço Para o nosso amigo Barbosa Souza Falou sobre a cana Que foi trazida ao Brasil em mil e quinhentos e trinta e dois Foi trazida por Martim Afonso de Souza Essa cana que chegou aqui no Brasil Ela foi vinda de Cabo Verde na África Foi plantada em São Vicente, São Paulo E também em São Luís Maranhão É por isso que hoje nós temos essa vela Uma vela aqui Que veio da África Veio de Cabo Verde na África Em mil e quinhentos e trinta e dois Obrigado Barbosa Souza Um grande abraço aqui do repórter Matur Nós vamos continuar sempre mostrando as coisas boas de nossa terra e do nosso povo Gostando dos nossos personagens Um grande abraço para Nelson Barbosa de São Paulo Rita Castro de Fortaleza de Teará Francisco Aquino de Catarina de São Paulo E o nosso amigo Barbosa Souza Que deixou esse comentário aqui É... Mais uma vez agradecendo a todos que estão contribuindo com o canal Sertão Mamoedo Dando aquela força, dando aquele apoio É... Dolores Machado lá de Paraíso, Minas Gerais Edith Nunes de Petrolina, Fernambuco Antônia Fernandes de São Paulo Marivalda Maria Rabotão dos Guararapes Ivoneide Ardã Santa Rita, Paraíba Joaquim Rodrigues também está sempre com a gente Que ele abraça Maria Silei, Mato Grosso Francisco Alves de Dracena, São Paulo E é isso aí gente Vamos que vamos O pessoal fugir aí agora vão almoçar A senhora vai almoçar Boa apetite para o senhor E vamos que vamos com a nossa programação Vamos mostrar o lado de fora agora, gente Mas quando isso nós vamos almoçar Aí ó Primeiro, repórter Matupo por aqui Você sempre assiste a gente aqui? Você é fascista Que maravilha, que maravilha Só no Congresso A gente vai voltar a fazer a programação na reunião de novo Valeu Então aqui de fora A movimentação aqui ó Muita cana Bagaço de cana aí por todo lado Final né Já está no final realmente Final de moagem E um grande abraço a todos E é assim que funciona A moagem de cana No sertão, pernambucano Olha como é lindo né gente É lindo assim É as tradições As tradições nordestinas Vista por aqui Hoje praticamente não deu para fazer a rapadura Porque o pessoal era comprando mel O mel enquanto ia cozinhando Já tinha vasilha esperando Isso aqui é Serve para ração para animais Serve de combustível Isso é o bagaço da cana Olha Paulinho Aquele fit azul era o meu Era Porque dali fez muita matéria Tá lá A gente vai Vai nessa luta Os pessoal estão almoçando agora nesse momento Aí ó Todo mundo almoçando Opa É a hora boa Que maravilha E bom apetite para vocês meus irmãos Obrigado meu irmão Eita coisa boa Esse engenho Esse engenho né Daqui nós vamos para o engenho de Marotão É lá na Viagem do meio Que era o engenho de Antônio Maroto Um engenho que vem Talvez vai ficar nós na semana aí Quem? Marcos Marcos né Sobrinho do dono desse aqui É o cabo de Mirandiba que mandou saber Que nós quer ir trabalhar lá É né Um engenho lá Lá não tem quem passa Não sabe fazer nada né Eu vim falar mesmo na moagem de Mirandiba Inclusive eu vou pedir permissão lá Para filmar também Viu Vamos pedir permissão para fazer os vídeos de lá também O papai estava dizendo Aí o Orlando disse Não aí depende dos outros meninos Eu digo eu vou É bom ir a equipetora né É Nesse policial mesmo É isso aí pessoal Um abraço a todos E vamos que vamos Vamos que vamos Deus abençoe cada um de vocês Obrigado por um joinha Um abraço pessoal Tchau tchau